Oi, eu ia bandirão, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje galera, eu estou aqui junto com o Bidu Oi pessoal, pode fazer um negócio que eu sempre quis fazer? O que? Oi pessoal, eu tenho de volta aqui para mais um vídeo, Natasha Banda E com a Lari Olá E hoje a gente tá aqui no Murder, e antes de tudo a gente já passa no canal deles, que é Roblinx Gamer Que é um canal super legal Então, bora para o vídeo Começou gente, tudo bom? Vamos lá E o telefone aqui? Ai meu Deus, eu vou ter que tirar aqui do gancho Gente Eu sou xerife, logo no momento de partida Ai meu Deus do Murder Quem foi? Ele tem uma fata É um menininho de óculos Mano, me pegaram O Bidu foi o primeiro a morrer Pera que eu vou Eu vou casar X9 Gente, me ajuda Deixa eu ver onde é que ele tá Ele tá lá nos banheiros Você já foi também, Nath? Eu já, fui logo em seguida Ele vai primeiro Olha lá o Bidu ali, véi Ele tá lá naquela sala que tem o elevador, sabe Lari? Sim Então, ele tá saindo de lá Quem que é? O cara de óculos? É o cara de óculos Vai lá Ele tá só no cantinho esperando Mano, esse cara parece um avistão Ai, Mori Cadê o revólver? O revólver, me tira Tira o revólver Eu não sei se eu morrer Eu fico muito nervoso Eu não consigo mirar Cara, esse menino é serial killer, mano Vamos ver aqui Nossa, tem uma pessoa embaixo ali do negócio Dá licença esse cara, véi Vamos me descomungar Ele trouxe Nossa Alezinho Nossa, mano Chama o Lu Que morreu Olha lá, pegou Pegou Quem foi que pegou ele? Ai, esse som aí Ah, é verdade Olha, o cara é bom, mano Matou todo mundo Cara, é muito bom Então a gente bora pra mais uma partida Como é só gente? Eu sou aqui inocente Sei, tô sabendo Olha, eu sei que tem uns negócios que bugam aqui, mano Deixa eu dar umas bugadas Já tô indo bugar também Ah, não Nossa, esses bugadeiros Ah, vou deixar a Nath sozinha não Ela chora, tadinha Sai daí, você não consegue bugar, vai Olha lá Ah, vem e picar de novo Que isso? Meu Deus, morri Ah, não, tá tudo Ô, Nath Que jogo é esse? Olha nos meus olhos, Bidu Opa, vocês estão me fechando, amor? Eita, cara Eu sei que eu não conheci Eu podia ter gravado uma cena de amor no morno Vai lá Aí coloca aquela música Ô, my love O quê? Olha lá Ô, vai lá Olha lá, vai Ó, sai daqui, menino Olha lá Ô, my love My love Fechando a boca do rapaz Eu vou bugar aqui Cadê a Nath? Vamos bugar Não vamos deixar ela bugar não É um prazer Não vai bugar aqui não Não vai bugar Ai, ai, ai Deixa eu bugar Ai, eu ainda tô conseguindo Ai, não vai bugar É muita pressão Ai, eu buguei Ai, eu bugou Ele desatou Vou bugar pra não fazer o Mylop Não, sai, menino Vai, love Fugi Fugi Olha lá Começou e eu sou inocente Eu também Tia, por que você tá rindo? Eu não sei Eu sou feliz Ai, que bom Foi triste Gente, seja feliz Que aí você fica rindo sozinho Ai, eu tenho problema Eu tô com medo Eu tô com medo Eu não vou ficar aqui nesse povo, não Vou ficar atrás da Nath Porque a Nath é poder Ah, não, a Nath tá morrendo muito rápido Nath, ai, que susto A Nath caiu com o... Ah, nós temos um Teddy Bear Acabou Acabou Ué Tô falando que esse jogo tá meio do olho Vamos ver Vamos ver Era o Canole Canole A Cano... Canole 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 Então, gente, bora pra mais uma partida Começa, gente, que eu sou Murder E eu sou... O que que você é? É, Natasha É mesmo, Natasha Tem certeza? Tem certeza? É, eu não sou xerife, tá? Eu acho que é o Bidu Porque ele ficou meio como assim Tem dois murder Ah, é o Bidu Como assim? Tem dois murder Então, gente, bora pra mais uma Começa Galera, vocês não viram, mas a Nath tá chegando Quase morreu Minha Você sabe que as piores partes ninguém escuta Caraca, mano Ei, porra Esse jogo tá... Mó, tá benzido O que que tá acontecendo? Cara, eu já tô até vendo o título desse jogo Murder, Mystery e Benzido Caraca, mano Só porque o Bidu tá aqui e a coisa tá atravessada Ai, socorro Coitada Nath, já calma E vamos para mais um vídeo? Começou, gente Eu sou aqui xerife Mentira Começou, mas já vai acabar Pior, né? Você vai ver Eu sou inocente Oi, Bidu Ah, faz nada aqui, mano Essa menina tá muito traiçoeira Quem, eu? Ah, Nath Eu sou um panda assassino Mentira Não mato nem bambu Ai, Jesus Eu vi mortes Caramba Tô sentindo que é a Lari E eu, o que? É o morder mais benzido É a Lari É a Lari Geralmente, mano O xerife me matou E agora é o Mando Ah, matou a Lari Então vamos mais uma partida Começou, gente É que eu nunca sou murder, né? É E o jogo nunca demora Meu Deus Dá pra ter um jogo a 200 partidas A gente vai ficar em 8 minutos Ah, eu tenho 11% de chance Pelo menos Eu não vi De doça daqui Cadê a Natasha? Ai, que medo Cadê a panda? Eu quero Cadê a panda? Aqui a panda Vem aqui, panda Opa, panda Ai, meu Deus Sai daqui, gente Pelo amor de Deus Opa, op Opa Que isso Parece um barão Vindo atrás de mim Vamos fazer uma oração brava Nadie Tem uma faca voando aqui, cara Esse jogo tá enfeitiçado Socorro Meu Deus Ai, Jesus Socorro Eu tô viva Não sei como Mas tô Socorro Gente Esse jogo tá enfeitiçado Cadê a arma? Você tá jogando ainda? Eu tô Peraí Vamos esperar que tá aqui Nossa Meu Deus Matou Ganhamos Ganhamos nada Nós estamos pro céu agora Eu é lá No céu De anjinho Então a gente Bora pra mais uma partida Opa Começou, gente Eu sou inocente Eu também Opa, gente Esquenta não Porque fora É, nos intervalos A gente tem uns problemas aí, viu? É normal, gente Normal Aí E um beijo pra todo mundo Que tá jogando aqui com a gente Que eu nem tinha percebido Mas um salve, Geral O Geraldo O Geraldo tá aqui? Oi, Geraldo Salve pra você aí, ó Filmeza Mas estamos juntos, hein? É Bidu do lado e Geraldo do outro Ai Ah, obrigada, menininho Aí, ó Catabela Catabela Mal que nome, hein? E a do Sousa Bidu Bidu é o mais bonito Ela sabia? Uma pandinha fofa Hum Ei, não Oi, Natalza Oi, tipo assim Cadê o Murder? Ô, menina Eu quero subir Eu não vi o Murder Eu tô sentindo que é o Bidu Ai Me pegou, cara E eu sou o xerife Quem é o xerife, né? Pera, né? Ah, um segundo atrás Quem é o Murder? É o... Ai, descobri Descobri, morri Ah, que bonito Descobri, morri Ah, descobri, morri Ah, que interessante, né? Coisa que resolveu alguma coisa Descobri Então, gente Vamos aqui pra última partida Mas eu tô jogando ainda É o que eu ia falar Esse jogo tá louco, mano Olha a Lari Onde é que ela tá Especta aí Eu tô vendo Ela tá com ursinho Blau, blau Blau, blau Ai, técnica Coloca aí Ai, ai, ai Ui, blau, blau Meu Deus Olha onde a menina tá Aí, Nat Você já ouviu aquela música Que fala do blau, blau? Não Pesquisa aí, ó Ursinho blau, blau Aí você vai Ai, ai, ai Blau, blau Blau, blau Blau Eu e sim Blau, blau A Catabelle tá em cima Do teto Ana, desculpa a gente falar mais do que você no seu vídeo, tá? Tá Eu tô rindo Eu só tô rindo É que a gente tem o dom De estragar o vídeo dos outros Cadê o Mordor? Cadê o Mordor? O Mordor tá ali tentando matar a menina Que tá presa no teto Ihhh Ihhh Vai acabar o tempo Será? Eu acho que eu vou vencer Eu acho que vai Também acho Legal Legal B, louco B, louco B, louco B, nos poderes de Grisicole Ah, ele tá Ah, não Já era Já era pra gente Pegando o sol ali Vamos ver se ele vai conseguir subir, né? Vai, tio Vai, tio Vai, tio Já era pra gente É, nada Ele não consegue Acho que não, né? Acho que ele não vai conseguir Caratatã Ó, cabelinho dele passou um gelzinho Farquinha azul de moranguinho Sei não, esse menino É de tomate, eu acho De tomatinho, parece Gelzinho no cabelo Brujinha Ah, aê 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 Parabéns, Lari Então, vamos agora pra última partida Agora é sério Agora é sério Porque até agora Nós tínhamos treinando, galera Tudo bom Ai, o Hit da Natasha Panda Pra estar me possuindo Tô cantando por dia Viva aqui, gente Sai desse Espírito-corpo Que não te pertence Que? Sai desse panda Que não te pertence Sai corpo desse espírito Sai corpo desse espírito Que eu faço assim Começou gente Eu nasci caída Que legal Eu cheguei ali Caída de cara no chão Legal bem louco O que vocês são? Inusinda Nós somos os avatares sortudos No melhor jogo de morder Que eu já vi na minha vida Eita, já vi corpítio aqui Gente, não liga se eu estiver morrendo Música de velório Já vi quem eu mordei Ela mordeu o menininho de cabelo laranja É ele mesmo É, é cabelo Ele tá atrás de você É um cabelo de laranja De bacon evoluído Isso, isso, isso Eu vou me matar Ninguém tá me vendo Mas eu tô escondido Dentro de uma caixa Eu vou achar Porque eu quero Eu não sei Porque eu quero Ninguém vai me achar Acha uma coisa do xerife Meu Deus, cadê Cadê o morder? Ai meu Deus Eu vou ficar pulando assim Tudo bom Ai, ele tá aí? Que isso? O Bidu já morreu Eu tô tirando o coxinho Na caixa, mano Ah tá, achei ele lá Quem me achou? Não, achei o morder lá Ai, ai, ai Ela acha o morder pra morrer Matei Aê 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 Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem muito like Fantástico Se inscrevam no canal da Nara e do Bidu Que vão estar aí na descrição Que é um canal só Aê É isso E fui E aí